E fala rapaziada, tamo de volta pra mais um vídeo no canal e hoje é o seguinte mano, teremos a simulação do jogo entre LDU e Flamengo, jogo válido pela Libertadores, terceira rodada que vai acontecer na terça-feira às 9h30. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, metas em final de ano, 150k, vem aqui embaixo e deixa nos comentários o seu palpite pra esse jogaço que vai acontecer na terça-feira. Então, chega de enrolação, bora que bora lembrando que é CPU contra CPU. Pra você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil, quase tudo pronto pra começar o jogo, o árbitro tá esperando dar o horário, vai começar o jogo. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil pros dois. Mais uma bola esticada. Felipe Luiz no apoio. Arrascaeta. Felipe Luiz. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Chega com perigo. Felipe Luiz no apoio. Tem até espaço. Bateu pro gol. Gol. Um a zero. No comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Olha o lançamento. Diego. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Aí o Gabriel. Olha que boa bola! Foi boa a bola, hein? Felipe Luiz. Willian Arão. Arrascaeta. Mais uma bola pra frente. O árbitro deu o tiro de meta. Faz a bola esticada. E solou. Everton Ribeiro. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Diego. Arrascaeta. Gabriel. 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 Everton Ribeiro Escanteio foi cobrado curtinho Prendeu, jogou atrás Dá pra bater no gol Arrascaeta, rolou pra quem vem de trás Chega bem de ladrão ali Parte pro campo de ataque Usou habilidade, tocou Boa bola, foi pra jogada E conseguiu fazer o corte Diego Arrascaeta Felipe Luiz Vai na base do lançamento Tenta partir pro campo de ataque Foi abusado ali pro jogo individual Mais uma bola esticada E agora sim, o árbitro apita O fim do primeiro tempo E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Felipe Luiz Arrascaeta Arrascaeta Dá pra bater no gol Olha que boa Bola Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Manda pra frente Arma correria Na hora do passe Foi infeliz Diego Everton Ribeiro Everton Ribeiro Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Quinze minutos Lançamento feito Bateu pra frente Bateu pra frente A bola tá em jogo Faz o corte Outra bola lançada Everton Ribeiro Diego Vai ter que começar tudo de novo Diego Diego Bola esticada Gabriel Faz o jogo fluir Chegou perigosamente Pro Gol Gol O que é isso? Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. O Diego. Aí o Everton, vai dar no gol. Perdeu a bola. A Rascaeta vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Bola lançada lá para o campo de ataque. E aí na base do lançamento. Everton Ribeiro. Olha que boa a bola! Alteração feita. Rodrigo Caio. Gustavo Henrique. Felipe Luiz. Gustavo Henrique. Felipe Luiz. Vai terminar o jogo! O árbitro apita! Fim de jogo! O Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar para você, claro, tudo que rola em...